Dia 30 de setembro acontece o Sarau com Músicos Montenegrinos na Fundarte. O evento faz parte da agenda cultural da instituição. Vai ser o Sarau de Músicos Montenegrinos, vai ser sexta-feira às 20 horas. Vai ter seis participações, seis atrações e a Guitar Band, que é um grupo da Fundarte, vai abrir. Então, sexta-feira às 20 horas, aqui no Teatro Terezinha e assim elas podem ser retiradas aqui na Fundação.